Oi, meus amores, bom dia. Tô aqui hoje numa faxina. Às vezes eu falo que eu vou fazer faxina e acabo não mostrando. Hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu trabalho, tá bom? Vou limpar essa janela aqui. É velha. Então, ela tá bem suja e é uma janela antiga, do tempo da minha avó. Nem do meu tempo não é. Tá passando a peruca. Ai, acho que o dedo... Acho que o dedo e a janela não abriu. Tá mais um vídeo pra comédia do que um vídeo de faxina, né, pessoal? Tá bem feio. Meu peito lá de fora, desse lado. Agora eu vou pular de cá. Espero que eu não machuque a mão novamente, né, gente? Ficou aqui o pano. Passar por dentro agora, né, gente? Passar aqui, limpar bem. Lavar o pano novamente. Pensa numa janela suja. Muito suja. Muito suja. Agora eu vou limpar aquela parte ali de cima, que tá mais suja. Acho que de todos os lugares, eu acho que o que tá mais sujo é ali. Deixa eu mudar de posição aqui. Eu acho que dá pra ver eu limpando ali. Não espero. Ai, meu Deus. Deixa eu tentar aqui, gente. Desculpa aí, meus amores. Mas é só pra tentar mostrar. Tá. Tá. Gente, aquela parte do vidro ali tá solta, então eu vou ter um pouco de cuidado pra mim limpar, pra não cair, acabar eu me cortando e cair lá embaixo na rua e machucar alguém, né, pessoal? Enquanto, eu vou ter um pouco de cuidado. Faz um barulho Faz um barulho só Porque Já é uma janela antiga E se a gente não tomar cuidado A gente acaba machucando A gente limpa Para o patrão ficar feliz E a gente não perder a vagina Mas graças a Deus Essa casa aqui Eu limpo há um ano e meio Já Então Meus patrões gostam do meu serviço Graças a Deus Todas as casas que eu trabalho Tem algumas criticazinhas Que às vezes A gente limpa no lugar E o patrão acha que não Não está muito legal Fala e a gente vai lá e conserta É normal Eu estou limpando aqui Gente Aqui que eu estou limpando É uma cabeceira de uma cama Então limpar e deixar limpinho Tentar deixar o tempo mais limpo Para não ter reclamação Esse patrão aqui é light Não tem muita reclamação não Então tá gente Eu só mostrei como Eu faço minha faxina Mostro um dia na casa Limpando alguma coisa Que às vezes eu falo Ah vou fazer faxina Vou fazer faxina Mas em algumas casas As patroas não gostam Que mostram Eu não mostro Mas isso aqui O pessoal é light Então estou mostrando Um pouquinho Do meu dia De trabalho Beijo Se inscreva no meu canal Deixe seu like Não repare o visual Dia de faxineira Mas Beijo para todo mundo Fica com Deus